Tá bom? Mas vamos lá para o vídeo de MaxNatch. Meu Deus, o menininho é fofo. Meu Deus. Meu Deus, até o vídeo, até travou. Pera. Que bom, Tati. A Dai também gostou. Fico feliz, gente. Gente, o Max estava bonito pra caramba aí, hein? Que bom! Meu Deus, isso é isso. Nossa, está aqui, Deus. O menino é fofinho. O tomate está muito bonito, senhor. Eu não estou conseguindo manter o foco. Se eu tivesse em inglês, eu traduzia aqui, eu juro. Mas sem o inglês é difícil. Tá, tá com decote, tá. Acho que eu mais gosto. Quer que eu tenha sido um grande escurrito. Adivado você é uma espécie? Sim, mas... Adivado você tem uma espécie? Quer que eu tenha seja uma espécie. Quer que eu tenha sido um grande escurrito. Diz parece um grande escurrito nos criou a lotelage. Sim! Dizem que é uma espécie. Você tem uma espécie de espécie? Não tem um dia ou um homem. Você quer dizer que é uma espécie de mãe. Mas você não tem um homem muito fraterno. Não, 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 não. Quem vai dar cara não é tão bom, se feita, não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. objetivo? O que você tem um vídeo que está aqui? Vamos lá, vamos lá. Estou aqui. Vou fazer isso aí. Meu Deus, e o menininho no meio. O cabelo do Max todo molhado. Bom, minuzinho. Virou a marca registrada? Meu Deus, o Max! Meu Deus! O Max está tipo, posso matar alguém agora? Ele está lidando com duas crianças, socorro! O Max está tipo, o Alex está a testar. O Max está a testar. O Max está a testar. É melhor eu estar sendo muito bem pago para isso, Pequê. Mas ele fica fofo com criança. Meu Deus, por que eu sinto que o Nat falou alguma coisa que provocou e desconcertou o Max? Eu tenho uma criança no meio de você, Nat. Nat, você tem uma criança no meio de você, Nat. Já ir treinando, Mar? Ok, ok, ok. Nossa, eu tenho um, meu Deus, eu tenho uma criança no meio de você, Nat. Quem deixou um, né, você está fazendo um, meu Deus? Eu tenho um, ele está fazendo um, meu Deus. Eu tenho um e-mail. Meu Deus. Meu Deus. É meu Deus. O que vai rolar? É esconde-esconde? Eu tô achando que é esconde-esconde, meu Deus. Meu Deus, como é que ele vai achar? Ele vai achar que ele vai achar. Ele vai achar que ele vai achar. Eu vou achar que ele vai achar. Meu Deus, menininho, onde você tá indo? Meu Deus... Eu não ia achar esse menino no meio desse parque gigantesco Eu não ia achar esse menino Eu não ia achar esse menino Eu não ia achar esse menino O menino gostou do Pimax, porque ele só fala Pimax, Pimax, Pimax Gente, o Max tá muito bonito, eu sei que eu já disse isso, mas eu tô me sentindo afetada Ah não, Nath, não, 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 com a criança não, meu Deus Meu Deus Oh 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 Gente, as canetas não estão funcionando. A bairro do bairro. Meu Deus, o que é aquilo? Era para ser uma lua? Parece uma banana, mas tem estrelas. Ok. Meu Deus, os dois bonequinhos em cima da nuvem. Você terminou a nuvem dele, Stati? Meu Deus, o que é aquilo? Agora é filosofo longe. A arte não foi feita para ser entendida, mas para ser sentida. Meu Deus. Você pode comer o que é? Sim. Você acha que você gostou de comer o que é? Eu gosto, é isso aqui. É isso aqui. Isso é o que? É o que é o que é? O que é? É o que é o que é? Sim. E tem algo que você gostou de comer antes do que é? É o que é? É o que é? Isso é o que é um que é? Não é um que é. É o que é um que é um suave com uma comida dela. Você vai refletir muito pouco. Que eu pedi a comida dela. Sim, sim. Sim. Você está gravando um almoço? Você é uma comida dela? É tipo um Minuto, para mim, você quer dar um almoço? Eu quero que você tenha me um almoço. Você está gravando um helo? Você está gravando um bis Precime de uma comida dela. Sim. Você está gravando um almoço? Você quer tomar um almoço? Momento de refeição feliz. Você está gostando? Masterchef. 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 É muito boa e um pouco pesada. Eu admito que eu preciso ler, mas eu não consegui terminar nem meu livro de ler. Eu não consegui ler, mas eu não consegui ler, mas eu não consegui ler. Eu não consegui ler, mas eu não consegui ler. Eu não consegui ler, mas eu não consegui ler. Admito que uma coisa que eu gosto é os boys de brinco, isso eu gosto. Tanto o Max quanto o Nath tem, o Nuno também tem furo. O menininho é fofinho, o Maile é fofinho. Porque o Male tem um como que é um bom, é muito bom. Se você se usar um o nosso amor, o Male é muito bom, o Male. O Male será um amor de amor de Deus com o amor para você. Mas se nós não se usar um amor de Deus no primeiro, mas não se usar um amor de Deus com o Male. O Nath tem um amor de Deus com o Male, mas não se usar um amor de Deus com o Male. Mas é um amor de Deus com o Male. Oh Deus, ok, vai para família. Ele fica com a cara da riqueza com aquele cabelo. Ele fica com a cara da riqueza com aquele cabelo. Ele fica com ela e muito esposa, mas sempre precisamos falar muito sobre as coisas que existem. through a cara que estamos vivendo com esse cabelo, não conseguimos ver o cabelo. Tá com o alinhxado embaixo. Isso é verdade, mas a GMM foi a primeira a começar a implantar o suco. É que o duro é que esse conteúdo de MaxNatch não é nem da Mandina. É tipo um conteúdo de um programa externo. Youtubers lá tailandeses pouquíssimos colocam sube. Nem o James, que é o James, coloca sube. O James, que é o James, no sentido de que ele é um dos youtubers maiores. Mais conhecidos internacionalmente. Eu ouvi a James, porque ele é um dos que nunca são. Ele ganhou um dos meus amigos. O Jim Ben, eu vou perguntar de novo. É assim, o que ele sabe? Ele é próprio, e esse bairro escolher um pouco. O Jim Ben é como a gamã de prodigio. É legal, eu vou assessor de que ele está em casa. O menininho já está tipo... Posso ir embora? Eu estou com sono. Ele está tipo, se mexe para um lado, se mexe para o outro. É o Jim Ben, eu vou falar com essas pessoas. Tira o make dos olhos. Verdade, Tati. Bem provável. Meu Deus, o menininho tentando beber um negócio sem fazer barulho. O Max tá tipo o real. Um menininho fofo. Mas parece que ele comeu tranquilo. Lógico que ele deve estar acostumado mais com o luxo dele. Mas... Cheio de figurino. Eu acho que esse canal é desse menininho, viu? É, ó. Gente, é um canal novo. Gente, de onde que os MaxNath arrumaram pra fazer a aparição no canal do Boy? Porque, tipo, literal, o Boy é novinho de tudo. Tipo, o canal dele tem 670 inscritos. E é o primeiro vídeo desse programa de Let's Go Baby. Não sei como é que... Como o MaxNath foi parar aí. Mas o vídeo foi fofo. Só é triste não ter sub. Mas é isso, gente. Eu vou organizar as coisas do Idol Fest. Aí eu vou ir postando pra vocês. Eu também tenho que postar umas reactions que eu já upei. Mas estão atrasadas por motivos de muita coisa pra upar. É... Mas eu vou ir postando. E amanhã eu volto com... Earth Mix e Secret Crush 915. Ok? Obrigado pela companhia, amores. Tchau! Tchau!